O Benfica recebeu o último classificado do campeonato, os Vinhais, que somavam até aqui 11 derrotas. Mas o Benfica demorou a furar a barreira da equipa que mais sofre neste Nacional. Foi a seis minutos e meio do fim da primeira parte e já depois de um golo anulado aos encarnados, Dario Sá viu o primeiro cartão amarelo no jogo e logo de seguida, após braço na bola, acabou por ser expulso. Alessandro Patias de penalti fez o primeiro das águias com precisão e bastou apenas mais um minuto para o Benfica conseguir o segundo. Ivo Oliveira perdeu a bola e Miguel Ângelo não desperdiçou. O goleador dos benfiquistas também deixou marca no resultado. Elisandro marcou o 15º gol no campeonato. A vantagem era já de três, mas não ficou por aqui. Antes do intervalo, a remata de Franklin, Ré apareceu ao segundo poste e encostou para o quarto golo da partida. O camisola 20 bisou ainda antes do intervalo. O passe foi de Franklin, Ré festejou com o colega e com os adeptos a vantagem que era de cinco golos ao intervalo. A goleada do Benfica ganhou mais força logo a abrir a segunda parte, com o terceiro golo de Ré no jogo. Com a vitória assegurada, os encarnados abrandaram o ritmo, mas ainda assim ampliaram o resultado. E com este belo golo de Rafael Enmi, sem hipóteses para Gui. 7-0, as águias somam 42 pontos e 13 vitórias no campeonato nacional.